Meu amor virou gente e me deixou assim Cada vez que se mexe, brota um riso em mim Meu amor virou gente e me deixou assim Quando escuto seu coração, uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de olhar o seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito, sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Meu amor virou gente e me deixou assim Cada vez que se mexe, brota um riso em mim O meu amor virou gente e me deixou assim Tatetituta, tatetituta, tatetituta Tchau 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 Tchau